1, 2, 1, 2, 3, 4 Tá no jeito trabalhar, na noite de cantar Tá no gosto do beijo, da expressão do sorriso Faz o meu traíso, tá no gosto do desejo Tá no cheiro da flor, tá no cheiro da flor Escampado na cara, tá na força do amor Tá na beleza do amor, tá na força do amor Tá no cheiro da flor, tá no cheiro da flor O nosso amor é assim Eu só sei o que quer Não sei você Sabe na força do amor O meu amor é assim Eu só sei o que quer O nosso amor é assim Eu só sei o que quer Eu só sei o que quer